Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é Douglas Prieto, eu faço parte do Sneakers BR e toda semana a gente vem aqui na loja online da Adidas falar sobre algum lançamento. São sempre vídeos curtinhos, de unboxing e review, terminando com imagem deles dos pés e contando alguns detalhes, algumas curiosidades aí para te ajudar na hora do processo de compra. O Sneakers da semana é o Liberty Cup, o modelo da Adidas Skateboarding e eu separei três curiosidades sobre ele. O Liberty Liberty Cup presta uma homenagem aos anos 90, tanto no skate quanto no tênis. O tênis, não o tênis calçado, mas o tênis do esporte, aquele praticado na quadra com bolinha e raquete. Couro, camurça, mesh e sola caixa são os elementos que a Adidas combinou para conseguir um tênis que tenha baixo peso e grande resistência. Algumas tecnologias próprias da Adidas também estão presentes, como o Balce para dar um conforto, o Adprene para absorver os impactos e o AdTurf para fazer o tênis de durar mais um pouco. Essas são as duas cores que já chegaram ao mercado brasileiro. O tênis, conforme eu falei nas curiosidades, ele é um tênis de sola caixa, mesh, couro e camurça. Ele tem uma língua bem acolchoada para proteger bastante o pé. Tem uns passadores de cadarço aqui bem interessante, de plásticos. Aqui embaixo, no solado, é visível o material para absorver os impactos aqui, o Adprene. O que é bem interessante na campanha é que eles utilizaram o Flush Middles, que é um parque em Nova York, que une o skate, já que é um dos picos mais clássicos da costa leste americana, com o tênis, já que o US Open é realizado nas quadras dentro desse parque. Agora, para tirar dúvidas de como o tênis fica no seu pé, fique com umas imagens aí dele on-fit. Música 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 Tchau, tchau. Então esse foi o sneaker da semana, o Liberty Cup da Adidas Skateboard. O link para a compra está bem fácil aqui embaixo e fica aí também com a galeria de imagens. Na semana que vem a gente está de volta aqui com mais lançamento. Não esquece de seguir o Sneakers BR em todas as redes sociais e valeu!